Ganhar em dólar é bom, viu? Uma moeda que vale 5 vezes a mais do que o real no momento que eu tô gravando esse vídeo. E a verdade é que existem várias formas diferentes de você ganhar em dólar na internet e caso você não saiba, uma delas é como afiliado na gringa. É a forma que eu utilizo pra ganhar em dólar na internet. Lá eu vendo produtos e recebo minhas comissões em dólar. Inclusive, se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Arcuri. E já deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal, porque aqui toda semana eu posto conteúdo sobre esses assuntos aí pra te ajudar. Mas o que eu tava falando é o seguinte, pra eu receber minhas comissões em dólar, eu preciso de uma conta internacional. E eu utilizo a Payoneer, ela é uma carteira internacional e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse assunto pra você sacar suas comissões em dólar. Desde o cadastro ali na Payoneer, até as informações importantes que você precisa ali e inclusive você fazendo seu cadastro pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. você pode ganhar até 50 dólares. E eu vou te explicar como vai funcionar isso também, tá? Mas eu recomendo que você preste bastante atenção até o final do vídeo, porque inclusive depois eu ainda vou mostrar como você fazer os seus cadastros nas plataformas de afiliados na gringa ali, utilizando a Payoneer, tá? Então, dado o recado, bora agora pro conteúdo. Bom, então vamos lá. Você clicando no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo ou fixado nos primeiros comentários, você cai direto aqui nessa página de cadastro na Payoneer. E como eu te avisei antes, né, você cadastrando aqui por esse link que eu disponibilizei pra você, você pode ganhar até 50 dólares. E eu já vou te explicar aqui como que vai funcionar isso, tá? Ele não é 50 dólares automaticamente, assim, só por você ter criado a conta. Você primeiro tem que ter cumprido um requisito, que é você já ter recebido os seus primeiros mil dólares ali na sua conta da Payoneer. Então, quando você bater os seus primeiros mil dólares, aí sim você vai ganhar como um presente ali, como um bônus extra, 50 dólares a mais ali na sua conta da Payoneer. Então, bem interessante aí esse bônus. E agora, antes de começar a preencher o cadastro aqui com você, eu preciso te explicar melhor como que funciona a Payoneer, né? O que que é a Payoneer? Ela é uma carteira internacional, então você criando conta aqui, você vai ter como se fosse contas bancárias em outras localidades, né? Uma conta americana ali pra receber em dólar, uma conta europeia ali pra receber em euro. E assim por diante, né? Você pode criar várias carteiras diferentes ali pra receber em outras moedas. E a gente precisa disso trabalhando como afiliado na gringa, porque as plataformas de afiliados gringa, na parte de cadastro ali de pagamento, eles não aceitam que você cadastre uma conta bancária brasileira pra você receber diretamente ali na sua conta bancária brasileira. Então, você precisa da Payoneer pra fazer essa intermediação. A Payoneer vai funcionar como uma espécie de ponte ali, porque nas plataformas gringas, você cadastra os seus dados aqui da Payoneer. E aí, da Payoneer, você consegue sacar pra sua conta brasileira. Então, é assim que funciona. Aí, agora aqui, na parte de cadastro, se você tiver já uma empresa, você pode cadastrar aqui como companhia. Sendo pessoa física mesmo, você cadastra aqui como indivíduo. E aqui, ó, já é bem intuitivo, ele já vai me avisando, ó. Tem que ser caracteres em inglês, ou seja, nada que tenha acentos, são aceitos. Então, assim, não pode colocar cedilha, qualquer palavra com acento, mesmo que o seu nome tenha isso, tá? E aqui, ó, também bem interessante, ó. Eu passando o mouse aqui nessa interrogação, ó, ele já vai me avisando. Então, por exemplo, aqui o endereço de e-mail, depois ele vai ser utilizado pra eu fazer o login ali na minha conta. Então, já preenche aqui o seu primeiro nome, sobrenome, e-mail, depois aqui confirma o seu e-mail. Aqui a data de nascimento, ó, não adianta você preencher direto aqui. Você tem que achar ela aqui nesse calendário, né? E clicar aqui em seguinte. Eu vou preencher aqui e já vou seguir com você. Aqui é importante também que ele fala que você deve ter acima de 18 anos pra se registrar, né? Então, vem aqui seguinte. Bom, aqui agora detalhes do seu contato. Mais uma vez, não pode escrever nada com acentos, né? Então, você coloca aqui a sua rua, o seu número, depois cidade, com o CEP. E aqui o CEP também é sem traços. Aí, depois você coloca o seu telefone. E aí, ele vai enviar um código pro seu telefone. Vou preencher aqui. Então, recebi o código aqui no meu celular. Vem aqui em seguinte. Bom, aí já começa aqui os dados de segurança da conta mesmo. Você preenche aqui uma senha. E ela fala aqui que tem que ser no mínimo sete caracteres, uma letra de alfabeto e um numérico. Então, você preenche aqui tudo. Depois aqui, pergunta de segurança. Uma pergunta depois, você anota a resposta ali em outro lugar pra deixar sempre ali salvo, ó. Que isso pode ser solicitado se, por exemplo, em alguma segurança, verificação ou reposição da sua senha. Aí aqui agora, documentos de identidade, ó. Ele aceita o passaporte ou o CPF. Então, eu vou cadastrar aqui meus dados com o CPF. E já vou clicar aqui em seguinte. Bom, e nesse passo aqui, ele não tá aceitando eu colocar adiante. Porque ele já fala que eu já tenho conta aqui com esse CPF. Então, não tô conseguindo ir pra esse próximo... Pra essa última fase aqui, que é o quase pronto. Mas aqui já te adianto, que é só você cadastrar a sua conta bancária. E aí, tem que estar batendo com os dados que você colocou ali. Então, por exemplo, a sua conta bancária, se você colocou aqui como CPF, a sua conta bancária tem que estar com os dados ali desse mesmo CPF. Ou, por exemplo, você colocou ali como pessoa jurídica, aí a sua conta que você cadastrar aqui nessa última fase tem que ser na conta ali de pessoa jurídica. E também é muito intuitivo aqui, ó. Vai ter essas interrogações aqui. Qualquer dúvida, é só você passar o mouse aqui por cima que já vai dar a resposta aí pra você, tá? E aí, interessante o seguinte, a conta não é aprovada automaticamente. Ele vai te dar assim, ó. A gente vai ver os requisitos aqui. Você recebe um e-mail. E aí, você tem que esperar a sua conta ser aprovada. Ali, depois de alguns dias úteis, já... Normalmente, já é aprovado. Aí, você recebe um e-mail ali falando que sua conta foi aprovada. E aí, você já consegue fazer o login nela utilizando esse e-mail aqui que você colocou, né? E essa senha aqui cadastrada. E aqui, já fiz o login dentro da minha conta da Payoneer pra você ver como fica aqui o visual, né? Então, como eu te falei, ele vai me mostrando aqui os saldos, ó. Em dólar, em euro. E isso aqui é moeda britânica, né? Se não me engano. Então, pra você achar os seus dados, você vem aqui, ó, em receber. E aqui, ó, contas para receber transferências. E aqui, ó, como eu te falei, são várias carteiras, ó. Uma carteira do Reino Unido, uma carteira dos Estados Unidos, uma do euro. Se, porventura, eu quiser receber em outra moeda que não seja alguma dessas aqui, ó, eu posso até solicitar uma nova carteira aqui, né? Então, ele vai abrir aqui pra eu preencher qual que eu quero solicitar. Então, é muito interessante isso. Aqui nas contas aprovadas, caso não esteja aparecendo aqui pra você, é só você vir aqui em solicitar contas. Uma coisa que tem acontecido também com uma certa frequência, às vezes, mesmo você fazendo o cadastro ali, às vezes, eles pedem algum documento extra pra você, pra eles liberarem essas contas aqui recebedoras, tá? Então, é bom você verificar aqui, ó. Vindo na sua fotinha aqui de perfil, ó, em definições. Depois você vem aqui, ó, centro de verificação. E aí, por acaso, se eles estiverem ainda te pedindo algum outro documento, ó, ele vai estar aqui algum pedido em aberto. E aí, ele vai te explicar, ó, você tem que mandar um documento de tal coisa. Então, aí depois você manda, eles aprovam ali pra você. E aqui, ó, em contas bancárias, essa aqui é diferente, ó, é as contas bancárias para retiradas. Então, é aqui que vai estar cadastrada aquela conta que eu coloquei ali na hora de fazer o meu cadastro, a minha conta brasileira. Então, da Payoneer, eu vou receber pra essa conta bancária que é recebedora no Brasil, né? Então, aqui agora, as contas recebedoras internacionais, ó, vem aqui em receber, contas para receber transferências. E aqui, clicando em ver dados, é aqui que eu preciso dos dados importantes pra cadastrar ali nas minhas contas de afiliados gringas. Então, eu já vou te mostrar aqui com você, usando como exemplo a Clickbank, que é a mais conhecida. Mas, esses dados vão servir pra qualquer conta, assim, em outras plataformas. Por exemplo, na ByGoods, na Digistore, qualquer outra plataforma gringa vai ser utilizado esses mesmos dados, tá? Então, você pode utilizar pra todas aí que você for fazer. Como exemplo, eu vou utilizar uma conta teste aqui da Clickbank. Você vem aqui em configurações da conta. Aí, depois, você desce aqui, ó, em informações de pagamento. Por padrão, ele vai estar aqui como cheque, né? Mas, a gente não quer receber um cheque. A gente quer, já, colocar aqui, ó, como depósito direto. Então, aqui fica a seu critério. O limite de pagamento e a quantidade de frequências aqui. Nas plataformas da gringa, normalmente, eles vão te pagando automaticamente, sem que você tenha que fazer o requerimento desse saque. Então, normalmente, eu deixo aqui, ó, semanal e 100 dólares. Então, sempre que bater 100 dólares ali, semanalmente, ele já vai me enviar direto aqui na minha conta. Então, informações do depósito direto. Primeiro, aqui, o país do banco. Ele é uma conta americana, né? Então, a gente põe aqui, ó, país do banco, Estados Unidos. Aí, ele já vai abrir aqui pra eu colocar a cidade do banco. E isso, eu pego aqui, ó. Depois de ST, né, que é Street, vem aqui, ó, Commerce. Copia esse dado. Vem aqui e cola. Depois, o nome do banco. Também, só você copiar aqui, ó. Já até você clicando nessa figurinha aqui, ele já copia pra você. Volta aqui e cola. Depois, finalmente, aqui o número da conta. Também tá igualzinho aqui pra você, ó. Número da conta. Vem aqui, copia. Volta aqui e cola. Aí, agora aqui, onde surgem mais dúvidas aí da galera, ó, código de encaminhamento. O nome tá um pouco diferente aqui, ó. Mas, é a mesma coisa do que essa aba de identificação bancária aqui. Então, você copia esse trecho, volta aqui e cola. E aí, o tipo de conta, conta corrente mesmo, vem aqui e salva as informações. Aí, você provavelmente vai receber depois um e-mail aí da plataforma falando, ah, teve alterações aqui na sua conta de pagamento. Foi você mesmo? Só ali por questão de segurança. E aí, você confirma a alteração que vai estar tudo pronto pra você sacar suas comissões em dólar. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir até o final. Tamo junto e até o próximo vídeo.